Domingo agora dia 3 de fevereiro inicia no estado de Rondônia o campeonato rondoniense com jogo aqui no município de Rolim de Moura no estádio Cassolão. Até então o estádio não estava liberado para a torcida, mas há informações que a partir de agora foi liberado. Mas quem vai explicar para você mais sobre esse assunto é o Benê Leite que é presidente da autarquia de esporte aqui no município de Rolim de Moura. Benê, o estádio que vai acontecer o jogo mas não estava liberado para a torcida, a partir de agora foi liberado. Então Mário, bom dia, bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Para você, foi muita correria. Esse projeto de incêndio e pânico é uma lei de outubro de 2016, então todos estão tendo que se adequar a isso. E teve projeto, enfim, nós já explicamos anteriormente, há muita coisa a ser feita, nós já demos início. Conseguimos todos os laudos, vigilância sanitária, o bombeiro já deu o laudo para domingo, a segurança, a polícia militar já me deu o laudo, engenharia, já estou com o laudo da engenharia e todos os laudos já enviados para a federação rondoniense de futebol. Então já estão sendo confeccionados os ingressos e eu acredito que hoje ou amanhã já estarão à vendas, mas eu confesso a você que foi muita luta para nós conseguirmos essa liberação do estádio. Agora Benê, os trabalhos no estádio continuam, não quer dizer que foi liberado, mas há muita coisa a se fazer ainda. Com certeza, eu fiz o compromisso com o corpo de bombeiros, isso é até um documento da autarquia, me responsabilizando até sábado. Está todos os extintores de incêndio colocados com as placas de sinalização, sinalizações. Há um lado da arquibancada já com todas as escadas prontas, os portões de emergência, que são três portões grandes de emergência ali de frente para a arquibancada, também estarão prontos. Então nós já estamos terminando, é isso, fazendo. Acredito que até sábado de manhã, que sábado de manhã o corpo de bombeiro vai lá de novo, mas já vai estar tudo colocado, tudo ok. E estou torcendo para São Pedro também, dar uma folguinha para nós, que está todo o pessoal da Obras lá trabalhando. Quero agradecer aqui ao secretário de Obras, Marcelino, que está me apoiando, todo o pessoal da Obras, o prefeito está dando todo o apoio. Enfim, toda a comunidade cobrando e a obrigação nossa é estar correndo atrás para resolver o problema. O valor do ingresso, falando se ingresso, tem sim um valor estipulado. Sim, o valor do ingresso, porque eu também estou sabendo, quero deixar bem claro também que esse ingresso não é a Prefeitura, nem a Autarquia Municipal de Esportes, isso é a Federação de Futebol, que cobra R$ 20,00 o ingresso para o jogo e R$ 10,00 para estudante, meia entrada, perante a lei, acho que professores, estudantes, idosos, paga meia entrada. O jogo vai ser um grande jogo, a abertura do Campeonato Estadual contra o Vilhenense. Inclusive, acabei de receber um documento do Vilhenense pedindo o estádio para sábado, para eles fazerem um reconhecimento de campo, então sábado eles pediram das 16h30 às 17h30, pediram estar para reconhecimento, os jogadores conhecerem o gramado, então significa para você ter, já vão vir todos para cá, ficarem em Rolim de Moura, o hotel em Rolim de Moura, janta, vão passar aqui, então vai ser um grande jogo e convidado todos a estarem participando desse grande evento.